Fala galerinha do YouTube, beleza mano? Quem aqui tá falando é o Wagner do canal Wagner Tutoriais Galerinha, estamos hoje para mais um vídeo Mano, nesse vídeo de hoje né mano Eu resolvi trazer o meu mod né mano Meus roncos modificados pra vocês beleza Os roncos que eu fiz tá ligado Mano, cada moto tem seu ronco tá ligado Então, se você quer jogar com um ronco realista Beleza, só baixa esse mod aí que tá muito chave Rapaziada, eu peço a vocês a contribuição no like Beleza, vai fortalecer demais o canal Deixa o likezão, se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sino das notificações E rapaziadinha, bora ver aqui quais roncos tá em qual moto Beleza, estamos aqui no STT STT7 né mano Que é o AR em Las Vegas Eu vou deixar no IP aí da descrição Pra vocês que quiserem jogar aí mano Servidor de minigames, tem Free Juan Tem vários mod aí mano Copes Under Rover né, que é polícia ladrão Tem Derby Tem modo GTA V Tá ligado rapaziada Servidor muito top aí O IP dele vai tá na descrição Mano, primeiramente aqui mano Tamo com a R1200 né mano Que eu botei o ronco na Sanches Beleza, o ronco na Sanches Vai tá a R1200 Vou subir nela aqui mano Pra vocês que tá escutando o ronco da braba aí ó Já se liga na bichona aqui mano Ó, se liga no ronco aí ó Beleza rapaziada Ronco só o cano Nossa, se liga aí ó Beleza rapaziada Eu coloquei o ronco da BMW R1200 Só o cano, beleza Então tem vários mods aí no YouTube Você coloca ela pra ficar bonitinha no seu GTA Beleza E é isso aí rapaziada Primeira moto aí mano É essa daqui né A Sanches Que tá o ronco da R1200 só o cano Bora dar um barra V aqui mano ó Que nós tamo no free home aqui Então barra V Vou botar aqui motos E vou selecionar a próxima moto né mano Que é a Y-Fire né mano Deixa eu colocar ela aqui Tá aqui ó A Y-Fire É só de vocês verem aí Já sabe qual ronco que tá nela Beleza Que é o da Tiger 800 Beleza Ó, se liga aí ó Beleza rapaziada Ronco lindo demais Ó o ronco da bichinha ó Lembrando que esse ronco aqui Modifica esse daqui né mano A Y-Fire E a moto da polícia Beleza rapaziada ó E é isso aí mano Esse ronco tá muito top Se liga Beleza rapaziada Bora pra próxima moto aqui mano Deixa eu dar um barra V de novo aqui Vamos vir em motos Beleza Bora colocar a minha moto preferida né mano Que é a moto que eu uso nas lives Beleza Que é a FCR 900 Que vai tá a BMW R É... BMW S1000RR Beleza Já ia confundir com a BMW 1200 Ó aqui mano Se liga no ronco da bichona ó Beleza mano Esse aqui é o ronco que eu uso nas lives mano Muita gente me pede Então tá aí Eu liberei pra Android agora Muito top aí rapaziada Se liga meu bichão E é isso aí rapaziada Mano Esse ronco aqui só modifica O da FCR 900 Beleza Tá muito top mesmo esse ronco Bora dar um barra V aqui de novo rapaziada Pra nós botar os outros veículos né mano A PCJ 600 mano Deixa eu ver aqui qual é A PCJ 600 Tá aqui ó A PCJ 600 vai modificar O da BF 400 né Que no caso aqui é uma R1 Ó se liga no ronco Beleza mano Um ronco lindo demais ó Nossa mano que ronco lindo hein rapaziada Bora botar os outros motos aqui pra vocês verem Beleza É Eu subi aqui sem querer Eu subi aqui sem querer Meu Deus que cara burro Vou dar um barra V aqui Vem motos Bora colocar a próxima moto aqui Beleza Que é em RG 500 Também tá modificada Botei a penigale É Ducati V4S Beleza Ó o ronco tá bichinho também Beleza mano Isso aqui tá brabo hein rapaziada Ó se liga Cortando no ar O bicho ainda fica parado ainda pra tirar onda Beleza A NRG 500 Tá aí Tá testado e comprovado que tá funcionando Beleza Lembrando aqui mano Esse ronco serve tanto pra GTA Offline Quanto pra Samp Launcher E pra GTA Samp normal Tá ligado Se você tiver o APK e o data de um servidor Você pode jogar nela Que vai tá funcionando A última moto aqui mano PCJ 600 né mano A braba aqui É Que moto é essa aqui mano Eu acho que é a Sred Não sei Ah não É a CBR 600 RR Beleza Ó isso Liga Beleza mano Mesmo ronco né rapaziada Não tem como colocar a cada moto seu ronco Beleza Porque É O da FCR Ou da FCR não Da PCJ A BF E a NRG São tudo um banco só Beleza rapaziada Então tá aí mano Todas as motinhas aí modificadas Eita Pensei que ia crachar Mas não crachou não Rapaziada Eu conto com o like de vocês Beleza Esse daqui mano É minha data V4 Beleza Que eu estou utilizando Se você quiser aí mano Vai tá um cardzinho Passando aí agora Nesse exato momento aí Pra você clicar Vai lá e baixa minha data V4 Mano Que tá cheio desses roncos Tem várias skins Beleza Bike.ifpe aí mano Pra ficar com o braço Inset no guidão Tem motos Tem carros Com roncos Beleza Tem GTR Tem tudo mano Tem skin da Elements Tem skin da TDT Que é a tropa da Turquia Armas modificadas Tem tudo Então clica no cardzinho aí mano Ou então no link Do comentário fixado Beleza rapaziada Então é isso aí mano Eu vou estar fazendo Um tutorial rapidinho Aqui pra quem não sabe Instalar Beleza Conto com o like de vocês Lembrando aí mano Meu canal secundário Vai tá na descrição O meu O meu grupo do whatsapp Também vai tá na descrição Beleza Primeiro link da descrição Segundo link da descrição Meu servidor do discord Beleza E o terceiro link O meu canal secundário Lembrando aí mano O IP de servidor Vai tá na descrição Se você quiser entrar Pra dar uma jogatina Aí mano Servidor muito top E é isso aí mano Fica com o tutorial Beleza então rapaziada Mano Muita gente tem dificuldade Passar do encurtador Então vou tá mostrando aqui Mostrando não Tá falando aqui pra vocês Então é só seguir esse tutorialzinho Sem vídeo Que eu vou tá fazendo pra vocês Beleza Vai na descrição Vai tá assim Download dos rompos Você vai clicar nele E vai ser direcionado Para a sua internet Lá no seu navegador Você vai esperar 5 segundos Vai clicar em fechar propaganda Após você clicar Fechar em propaganda Você vai esperar Até ela carregar Beleza E vai aparecer Algumas coisas Pra você permitir Você permite Né mano Muita gente diz que é vírus Mas tem como remover isso Então você lê O chat Você lê o site Que você vai permitir Beleza Deu o permitir Esperou carregar o link Baixou Ok Depois de você ter baixado Você vai em configurações Vai em notificações Vai em sites E desmarca o site Que você Permitiu Beleza Senão vai ficar chegando Aqueles anúncios Que a rapaziada Diz que é vírus Mas não é vírus É apenas anúncios Aí Pra rapaziada Tá ganhando dinheiro E pagando nós Né mano Que se não pagar nós Aí não dá não Beleza Mano Depois de você ter baixado Vai tá aqui né Roncos de moto V1 Beleza Então dá dica aí Mano Dá sugestão Pros roncos V2 Qual ronco que eu posso Tá trazendo Pode ser um ronco Com motos Beleza Então Vocês comentem aí Vou dar um clique nela Aqui mano Vou dar um extrair aqui Após extrair Criou essa pasta Que você vem aqui nela Vai tá aqui SFX E vai tá aqui GNRL.OSW Você vai segurar Essa pasta SFX Vai vir em copiar Vai aqui em memória interna Android Data Pronto Aqui mano Se você tiver Quiser colocar esses roncos No seu GTA original Né mano Seu GTA offline Você vai na pasta Com.rockstargames.gtsa Vai em files Vai em áudio E cola dentro da pasta De áudio Beleza Aqui vai lá ter O CFX No caso eu vou colocar aqui Mostrar como se fosse Pra Samp Launch Beleza Vou vir aqui Rul.onisamp Files Áudio E vou tacar Aqui dentro de áudio Beleza Vai pedir pra eu me substituir Eu vou substituir Porque eu já tenho também Beleza Prestem bem atenção Aqui nessa parte Se você não Se você instalou Sabe Se acha o bonzão Aí Se a GTA ficou fechando Então Assiste até aqui Beleza Você vai vir aqui SFX E vai ter esse arquivo aqui GRL.osw.idx No caso Você vai ter que apagar Esse arquivozinho aqui Senão vai dar conflito Beleza Então tem que deixar só O GRL.osw Beleza rapaziada Então é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sino das notificações E é isso aí rapaziada Muito obrigado Deem sugestões aí Para os próximos vídeos Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau